O assaltante José Vinícius Costa Ribeiro, que teve o corpo deixado pelos comparsas em frente ao HLT no dia 1º de junho, morreu quando tentava roubar um empresário na zona sul da capital. A polícia civil agora procura os outros bandidos que fugiram, aberaram, abriram no oco do mundo. Os detalhes aí com o repórter Tony Black, olho de águia, voa alto, pia e a bóster. Um homem de nome José Vinícius, acompanhado de um outro nacional que não teve seu nome revelado, partiu para cima de um empresário querendo tirar a vida do mesmo. O empresário reagiu e terminou acertando aquele que ia matá-lo. Essa história, o que é que a DHPP sabe? Certo. O José Vinícius, ele teve o corpo abandonado dentro de um veículo sandeiro no posto Coruja, na madrugada do dia 1º de junho. Depois, o indivíduo que o abandonou, retornou no carro sandeiro e levou o José Vinícius, já morto, para o HLT. A investigação foi iniciada e descobrimos que a vítima José Vinícius, que faleceu dentro do sandeiro, na verdade, ela e outros dois indivíduos ainda não identificados, tentou assaltar um empresário. Eles seguiram o empresário por volta das duas horas da manhã, seguiram o empresário até a casa dele, o empresário entrou e percebeu que tinha deixado algum dinheiro dentro do carro. Ele retornou, como ele tinha uma arma registrada, ele pressentiu, porque quatro dias antes ele já tinha sofrido a tentativa de assalto. Então, o empresário saiu para pegar o dinheiro. Enquanto ele tenta abrir o carro dele para pegar o dinheiro, o José Vinícius e outros dois encapuzados anunciaram o roubo. Nesse meio tempo, um deles, não sabemos quem, atirou contra o empresário, o empresário se abrigou por trás do carro dele e reagiu, atirando de volta. E os disparos feitos pelo empresário acabaram atingindo o José Vinícius. E dali eles fugiram. Levaram o José Vinícius primeiramente para a Úpado, para morar, e de lá eles levaram para o posto de coruja e de lá para a Gautê. E depois que eles perceberam a repercussão do carro, do caso, eles atearam fogo no sandeiro, destruindo o sandeiro. Ou seja, o José Vinícius estava com outros dois indivíduos fazendo roubos na Zona Sul e acabou falecendo. Delegado, vítima e acusado se conheciam? Não, não se conheciam. Nós estamos tentando verificar se o José Vinícius também esteve no grupo que tentou assaltar o empresário quatro dias antes. O empresário, antes de balear o José Vinícius, nesse roubo, ele sofreu uma tentativa de assalto, dias antes. Ainda não sabemos se o José Vinícius participou ou não. Então seriam três homens... Isso, três homens encapuzados. Um deles era o José Vinícius, que foi baleado no confronto. E os outros dois, a polícia já tem... Temos suspeitas, mas ainda precisamos confirmar. É na leite. Então, na tela da TV Antena, 10.